Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, entendeu? Se interessando pelo canal e querendo dar aquela moral, entendeu? Se inscreva no canal, escrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho e notificações que é muito importante, valeu? Ele acionado, vocês sempre vão ver as atualizações, os vídeos mais recentes, valeu galera? Mostrando pra vocês aqui como fazer a substituição do óleo de torque e a limpeza do filtro da telazinha que tem aqui na lateral E a substituição também do filtro de torque, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó, aqui você utiliza a chave 26 de estria, tanto aqui quanto aqui do lado Vocês podem afrouxar, entendeu? E aqui você vai usar a chave 13 de estria, que é a chave mais indicada pra você ter mais apoio Valeu galera? E vão precisar de um balde de mais ou menos uns 10 a 15 litros Um balde, um recipiente aí de 10 a 15 litros Pode ser um latão desses de 20 litros, você cortar ele, entendeu? Limpinho, pra vocês pegarem o óleo e separarem o recipiente, valeu galera? Aqui o óleo utilizado aqui é o OW46 É o óleo indicado pra esse tipo de serviço aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, aqui o óleo, já esgotei o óleo, né? Mostrando pra vocês aqui Foi esgotado Daqui é número 26, pra esse parafuso aqui E aqui são os parafusos 13 Aqui você tira dois parafusos laterais, ó Você vai ver aqui, ó Você tira dois parafusos laterais e puxa essa telinha aqui, ó Essa peça aqui, ó É uma telinha Essa telinha aqui é de aço Você pode fazer a limpeza dela Pode lavar tranquilo com óleo diesel, sabão e secar, entendeu? Sem problemas, valeu galera? Aí eu fiz a retirada dela E outra coisa, mostrar pra vocês aqui Aqui dentro, ó Aqui dentro tá com sujeira Esse óleo aqui a gente sempre faz aqui de dois em dois anos A gente faz substituição do óleo, tá? Que é retro, anda bastante Aí é bom sempre fazer, tá? Ou se tiver algum outro problema Aí você pode fazer antes, entendeu? Mas não tendo problema nenhum Pode ser de dois em dois anos, tá? A gente não faz muito por quilometragem não Por hora de serviço não É mais de dois em dois anos, tá? Mostrando pra vocês aqui Eu vou fazer uma buchazinha De esponja Uma madeirinha E vou retirar aqui a sujeira do fundo Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Olha aí galera, dando continuação aí, ó Eu fiz aqui a Pedacinho de ferro, né? Um pedacinho de esponja Enrolei aqui Passando aqui por dentro Ver se sai sujeira Que é bom sempre limpar, né? Pra você colocar óleo novo Não tem resíduo de água, ainda bem Entendeu? Praticamente sujeira nenhuma Entendeu? Porque Essa telinha aqui Ela retém muito sujeira Entendeu? Aí é aquele negócio que eu falei Dá uma lavada nela Pode ser com óleo Ou com sabão Pode secar ela tranquilo Que ela E recolocar no lugar Que ela é toda de aço Valeu galera? Terminar aqui a limpeza E daqui a pouco eu volto aí É, colocando óleo E outra coisa Eu vou retirar também o filtro ali em cima Tá? Ali é bom você pegar uma Uma cinta Pra afrouxar filtro Tem o de corrente Tem de liga, né? Que eles usam Eu vou ver qual é melhor pra mim utilizar aqui Daqui a pouquinho eu volto Dando continuação aí Fala aí galera Voltei aí dando continuação ao vídeo, né? Agora eu afrouxei o filtro do torque, né? Aqui com esse negócio aqui Essa chavezinha com corrente, tá? Pra afrouxar aqui Afrouxei Desculpa aí a imagem Que é meio ruim de tirar mesmo, tá? Meio ruim de tirar Ó Espera esvaziar bastante Pra vocês fazerem a retirada Tá? É bom ter uma vasilha aqui Igual eu botei o balde, ó Pra parar o óleo Que vai escorrer óleo mesmo Se afrouxou um pouquinho Ele começa a vazar Tá? Ó Afrouxou um pouquinho na cinta Você tira na mão tranquilo Entendeu galera? Tem vez que o vídeo fica um pouco extenso A gente fica meio As coisas ficam meio difíceis A gente tem que fazer aqui, né? E não tem ninguém ajudando não A gente mete a mão E tem que ir tirando devagar Vai mais melhor aqui Aqui você pode fazer a retirada Ó Retirou por aqui mesmo Deixa eu pegar aqui pela frente Ó Retirei ele, ó Vou avaliar ele lá fora E vou mostrar pra vocês Já já eu volto aí Fala aí galera Voltando, né? Dando continuação ao vídeo Mostrando pra vocês O óleo em si O filtro tá sujo Tá bastante sujo Já passou até o tempo De trocar Passa o dedo aqui Ó Ó Bastante sujeira Vamos trocar ele agora E mostrar pra vocês O modelo do filtro Marca do filtro, né? Tiveitinho Essa marca aqui, ó Essa marca desse filtro O modelo desse filtro do torque É esse aqui Entendeu? Essa... Do óleo de transmissão, né? Muitos falam torque Óleo de torque é nas máquinas antigas Entendeu? Que era o conversor Que tinha até Daqui é o óleo de transmissão, tá? Daqui é o filtro de transmissão Tava sendo utilizado esse aqui Aí o patrão encontrou Um preço bacana Esse JCB, tá? Esse filtro JCB, ó Esse modelo aí, ó Genuíno, tá? Foi comprado na JCB Aqui mesmo No Rio de Janeiro Tá? Aí nós compramos aqui Na empresa que trabalha aí Com a JCB, né? Aí mostrando pra vocês Varia muito de preço Entendeu? Esse aqui comprou Mais ou menos que 120 Ou 115 Esse original aqui Esse aqui eu não sei Na época quanto que foi Tá? Mas tem vários modelos de filtro E vale o preço Depende muito do modelo Numeração desse aqui Esse aqui, ó E desse daqui Já é essa outra numeração aqui, ó Valeu, galera? Agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar esse filtro lá no lugar E completar esse óleo de caixa Tá? Esse óleo de caixa, desculpe Esse óleo de transmissão, tá? Igual eu falei pra vocês O óleo utilizado aqui O indicado é OW46 Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Já com esse filtro colocado Isso aqui é só colocar lá na mão E apertar Entendeu? Dá um apertozinho Precisa forçar muito, tá? E daqui a pouquinho eu volto aí, galera Fala aí, galera Voltando aí no vídeo aí Mostrando pra vocês Ó, tá nessa bombona aqui Não estranhe muito, tá? Essa bombona aqui A firma compra óleo em quantidade Tá? Aí o óleo indicado O revendedor de óleo nosso aí Foi esse OW46 Que se encontra aqui dentro Tá? Ele é fino Ele é fino igual ao óleo hidráulico Ó Branquinho, clarinho Ó E o óleo O óleo É... Pra 4x4 Entendeu? O óleo original Da JCB Indicado pela JCB É o SAI30 Pra 4x4 Pra 4x2 É 10W Tá? SAI30 Pra 4x4 E pra 4x2 10W E igual eu falei Nós compramos óleo em quantidade Entendeu? Aí óleo de motor Óleo hidráulico É... Óleo de freio A gente compra em quantidade Barril de 200 Entendeu? Aí a gente separa Nas bombonas de 20 Bombona tá suja por fora Mas por dentro tá limpinho Valeu, galera? A gente já trabalha com isso Já há muito tempo Já se ramo de máquina A gente sempre tá acostumado Tá? Porque se você for comprar Um óleo de marca De nome Ah, 20 litros Você vai pagar 400 300, 400 Ou 500 reais Depende do local Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Tá? E mostro falando pra vocês A quantidade De óleo Pra esse... Pra esse... Pra esse torque, né? Esse... Essa transmissão Desculpa aí Eu falo muito Torque É transmissão São 14 litros e meio 14.48 Entendeu? 480 Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Com óleo colocado aqui Um abraço, hein? Ah, galera Beleza? Voltando aí com o vídeo Mostrando pra vocês aí É só pra explicar Como que eu tenho certeza De 5 litros Ou você pega um balde de 5 litros Aí agora, pra ficar legal, o que vocês fazem? Pega a vareta de medir, né? A vareta de medir. O nível normal dela é em cima. Vou mostrar aqui da claridade, né? O nível normal dela é aqui em cima, tá? Ele funcionando tem que estar aqui. Ela fria pode estar no meio, mais ou menos, ou até aqui embaixo. E abaixo disso aqui, tá baixo, tá? Ela funcionando, tem uns risquinhos. Ela tem que estar acima dos risquinhos. Ela na lenta. Valeu, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Colocar ela aqui. Se vocês gostarem do vídeo aí, dá aquela moralzinha, entendeu? Podendo se inscrever no canal. Eu agradeço muito, tá? E eu vou botar as especificações dos olhos na descrição do vídeo. Valeu, galera? Vou botar a especificação dos olhos. Vou botar o SAI 30, original. Vou botar o 10W, tá? E o OW 46, que é esse indicado que eu falei, que é o mais barato, é o mais em conta. Mas é a mesma coisa desses olhos que eu te falei, do 10W e do SAI 30. Esse OW é a mesma coisa. Valeu, galera? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Valeu? Se vocês gostarem, dá aquela moralzinha. Dá o seu like aí. Gostando do vídeo, podendo ajudar os amigos. Se inscreva no canal, tá? E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Forte abraço de seu amigo Carlos Maggioli.